João Dória venceu as prévias do PSDB e deve ser o nome do partido para 2022. Mas nome pra quê? Que partido ele terá ao seu lado? Quer saber mais? Vem comigo! Antes de seguir, eu peço seu like nesse vídeo e sua inscrição no canal. Não te custa nada e nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado! Com 54% dos votos, João Dória, governador de São Paulo, venceu as prévias do PSDB após uma disputa marcada por acusações de compra de votos e uma desorganização generalizada. Logo, o PSDB, que sempre se vendeu como um partido de gestores, não conseguiu fazer um pleito interno com 44 mil filiados. Veja, isso não é nada. Número de partido pequeno para médio, o PT e o MDB, por exemplo, possuem mais de um milhão de filiados. Agora, Dória deve ser o candidato de um partido completamente rachado e em frangalhos. Ou seja, o PSDB virou um zumbi político. E, pelo andar da carruagem, deve repetir o pífio desempenho das eleições de 2018, quando Gerardo Alckmin, então o candidato do partido à presença da República, obteve somente 4,7% dos votos válidos. O partido ajudou a aflorar o ódio de classe e ao PT e à esquerda como um todo, num processo que começou com mais força, ainda com a candidatura de José Serra, em 2010, quando ele disputou contra Dilma Rousseff na primeira eleição da Dilma. Os setores ligados ao PSDB sempre deram como certo que o saldo dessa Constituição de Enta seria o fortalecimento do Tucanato. Até porque, até então, ninguém questionava a polarização política no Brasil. Ou seja, se o PT se lasca, o PSDB se favorece. Mas deu tudo errado para eles. O PSDB está clinicamente morto e em seu lugar surgiu o bolsonarismo, com ou sem sapatênis. Um bolsonarismo que também se entreiou no Tucanato. Inclusive com a ajuda do próprio João Dória. Eu não vou nunca abrir mão da luta pela desbolsonarização desse partido. Esse partido nasceu com a vocação de mudar, e não se muda atrelando o próprio partido, ou grande parte dele, aos erros, às diatribes, às tolices, que todos os dias são praticadas por um governo que, enquanto não acabar, não vai me dar o direito de dormir com tranquilidade. Eu não durmo com tranquilidade. As falas de Arthur Virgílio estão corretas nesse sentido. Mas ele exclui o papel de Dória nesse processo por conveniência, já que agora são aliados internos. Eu acredito que Dória deva mesmo ser candidato. Mas não me será surpresa se ele topar ser vice do Sérgio Morro, para desgosto do Melico Santos Cruz. Mas é salto que acho difícil Dória topar a vice por causa de seu ego. E porque sim, ele terá apoio de parte importante do capital nacional, ao menos no início da campanha. Dória precisa se mostrar viável eleitoralmente, num partido rachado e cada vez mais inexpressivo na política nacional. E isso sem o apoio de Eduardo Leite, que o fará de forma protocolar. A disputa interna, da fama como foi, deixa muito sequela, e as pessoas se mobilizam mais por coisas menores que pelo ódio. Infelizmente. A mídia que já aposta em Moro, deve tentar dar uma ajudinha ao cosplay de Chiquinho Scarpa, até pela confiabilidade que ela tem no PSDB. O bolsonarismo se mostrou inconfiável. E Moro é o bolsonarismo trabalhado no Pamolive. E a mídia sabe disso. Ela só não quer o Lula de volta. E para isso, topa qualquer coisa. Também não será surpresa se a mídia começar a construir a narrativa da união do PSDB com Sérgio Moro. E como o ex-juiz ladrão está à frente nas pesquisas, à frente do PSDB nas pesquisas, teria o tucanato na vice. Do ponto de vista da mídia e os setores que ela representa, Dória na vice é o freio da arrumação na insubordinação do bolsonarismo de sapatênis. Para Moura, mais tempo de TV, e um, abre aspas, sem Luís o 9000 de confiança. O grande problema disso é combinar com os russos. Quer dizer, com o povo. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo, se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço.